Corre, gira, pai algum, filho quer se defumar, umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Com incenso e benjuim, alecrim e alfazema, defumai, filho de fé, com as ervas da jurema. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu estou falando de Umbanda. 29 de março de 2013, sexta-feira santa para o cristianismo, e eu falando de Umbanda. Vocês vão dizer assim, não tem nada a ver, né? São duas coisas diferentes. Aí é que vocês se enganam. A Umbanda é a imagem do sincretismo, a imagem desta mistura que o brasileiro faz de crenças. A Umbanda, pessoalmente, tem um grande significado pra mim. A Umbanda evoca a minha infância e a minha adolescência, porque meus pais, como quase todas as pessoas da classe média brasileira, na década de 60, 70, frequentavam terreiros de Umbanda. A Umbanda tinham seus guias espirituais, recebiam seus guias espirituais. Foi exatamente nessa época em que eu vivi minha infância e minha adolescência, e trouxe pra mim muitas lembranças boas das festas, das sessões de Exu, de Pombagira, que eu gostava muito de ver aquela coisa do folclore, aquela coisa da liberdade. A Umbanda teve muita, muita influência na minha formação como ocultista. Como é que a Umbanda surgiu? Bom, datas, isso eu não tenho como dizer pra vocês. Datas, horas, dias. Porque não tem como medir isso. Porque sendo uma prática popular, não houve nenhuma medida, nenhum estudo mais aprofundado disso antes dos anos 80. Um estudo acadêmico, principalmente da Umbanda, no que diz respeito ao sincretismo, um estudo muito completo, ele foi feito depois da década de 80. Mas a Umbanda, ela é originada de um sincretismo religioso, afro-cristão, com algumas fortes influências do cristianismo, do candomblé, do espiritismo kardecista e dos costumes dos índios brasileiros, do folclore brasileiro. Então nós temos aí a figura do preto velho, a figura do caboclo, a figura do caboclo boiadeiro, que são arquétipos retirados do folclore do Brasil. A Umbanda não é um estudo linear. Não dá pra dizer pra vocês, olha, a Umbanda é assim. Porque existem diversas vertentes da Umbanda no Brasil. Cada uma delas com diferenças muito marcantes. Algumas são bem afros, elas vão bem lá com a influência do candomblé e outras já voltam pra a influência kardecista. Existe muita influência dos estudos de Allan Kardec na Umbanda, como também existe muita influência do cristianismo na Umbanda e existe muita influência do africanismo, da pagelança dentro da Umbanda. Então a Umbanda, ela é a figura, ela é o arquétipo do sincretismo brasileiro. Eu digo sempre que não existe religião mais brasileira do que a Umbanda. Porque ela pega essa mistura que o brasileiro tem de raças, de culturas, de cores, esse melting pot e coloca tudo dentro de uma religião. Aí é uma das coisas mais bonitas que eu acho na Umbanda. Agora, como é que se deu esse sincretismo? Na realidade, a Umbanda, ela se originou como uma prática africana pura. Mas com o cerco cada vez mais se fechando, principalmente pela religião católica, que tinha, sempre teve e tem até hoje, grande influência no governo, nas leis do Brasil. Essas práticas desse rito começaram a ser perseguidas. Então o que esses praticantes de ritos afro faziam? Associavam santos aos seus orixás. Por quê? Quando alguém perguntava, Mas você está cultuando Iemanjá? Não, não é Iemanjá. É Nossa Senhora Aparecida. Olha aqui, olha aqui. Olha a estátua aqui de Nossa Senhora Aparecida. Então foi nessa mistura, nessa tentativa de enrolar as autoridades, de tentar disfarçar esse costume de associar santos da Igreja Católica a orixás africano surgiu criando, então, a Umbanda. A prática da Umbanda, ela deu-se pelos escravos que traziam essas suas crenças. Eles praticavam esses cultos, e esses cultos foram cada vez mais se transformando em cultos do brasileiro, até pela mistura étnica, pela mistura de cultura. O próprio branco passou também a praticar esses cultos. Dizem até que a Umbanda foi um fator muito interessante de interrelacionamento racial aqui no Brasil. Tenho quase certeza de que todas as pessoas da minha faixa etária conviveram de alguma forma com a Umbanda, principalmente na década de 60, 70. Existem muitos estúdios antropológicos sobre isso que dizem que 60, 70 foi a ditadura militar, então foi uma forma do brasileiro procurar fugir do certinho, procurar fugir um pouco da opressão, praticando religiões diferentes da religião católica, que era a religião dominante, predominante nessa época. Então, na década de 60 e 70, houve um grande boom dessas religiões no Brasil, que foi acabando aí na década de 80, porque na década de 60, 70, a Umbanda, gente, era quase uma unanimidade, era um negócio de que todo mundo convivia com a Umbanda, as músicas que faziam sucesso nas paradas de sucesso tinham coisa a ver com a Umbanda, com o candomblé. Clara Nunes foi um exemplo muito típico disso, as músicas delas todas eram com temática em candomblé, em religiões afro, então tem muito aí da grande influência que a Umbanda e as outras religiões afro tomaram no Brasil nessa época. A partir da década de 80, essa influência foi diminuindo, por quê? Pela própria igreja católica, que tomou providências para recuperar o espaço perdido, e também houve o surgimento das religiões neopentecostais, que faziam alguma prática parecida com a prática de receber santos, de fazer descarrego. Hoje, se vocês forem numa sessão de uma igreja neopentecostal, você vai ver lá a pessoa tirando o demônio, fazendo descarrego, fazendo uma limpeza. Isso tudo é coisa tirada da própria Umbanda com o objetivo, é lógico, de trazer fiéis, de trazer essa grande tendência do brasileiro ao misticismo, a grande tendência do brasileiro a se refugiar no misticismo. Então, nós temos aí a figura na Umbanda dos orixás. Os orixás, gente, são divindades, são deuses. Como toda religião politeísta, esses deuses têm uma especialidade. Nós temos o deus da tempestade, nós temos o deus da justiça, nós temos o deus do mar, o deus do rio. Como em outra qualquer religião politeísta, nós também temos essa especialidade desses deuses. E todos esses deuses são comandados por um deus maior. Então, a Umbanda também não fica fora disso. É claro, eu vou falar aqui para vocês alguns orixás, só que vocês vão dizer assim, não, não é verdade, não é assim, esse orixá é outra coisa. Por quê? Porque no Brasil, gente, a Umbanda, ela é muito, muito, muito diferente. Você vai num terreiro e vai num outro, você não vê coisas iguais. Cada terreiro, cada lugar, cada praticante tem uma forma diferente de praticar a Umbanda. Então, por favor, o que eu vou dizer para vocês aqui não quer dizer que é uma unanimidade. É só para vocês terem uma ideia. E se vocês quiserem frequentar um terreiro de Umbanda, vocês vão ver que muita coisa do que eu falei pode estar diferente, sim. Então, o que são os orixás? Orixás são deuses, cada deus com sua especialidade. Então, nós temos, por exemplo, a figura do Exu. A figura do Exu dentro da Umbanda já é uma figura polêmica. Por quê? Porque em alguns lugares, Exu é Santo Antônio, um santo da Igreja Católica. Principalmente no Rio de Janeiro, em algumas vertentes, ele é chamado de Santo Antônio. Também chamado de Bará, no Rio Grande do Sul. Na grande maioria das vertentes, Exu não é um orixá evoluído. Ele passa a ser um orixá, mas é um orixá menos evoluído. Para vocês terem uma ideia da complexidade do estudo da Umbanda, que as pessoas falavam que o Umbanda é um negócio muito simples, muito fácil. Não é. É complexo, gente. Muito complexo. Nós temos aqui Ogum, que é, dentro do sincretismo, a figura de São Jorge. Por quê? Porque Ogum é o orixá da guerra. É o orixá guerreiro. Então, nós temos a figura de São Jorge como sendo um soldado. Então, principalmente no centro-sul do Brasil, há essa ligação de Ogum com São Jorge no sincretismo. Em alguns lugares da Bahia, Ogum, na realidade, é Santo Antônio. Porque, na realidade, há uma diferença muito grande do próprio orixá para o santo. O orixá não quer dizer que ele seja o santo. Há o sincretismo, conforme eu falei com vocês antes, aquela tentativa de você disfarçar para as autoridades que você não estava, na realidade, cultuando um orixá africano, você estava cultuando um santo católico. Então, nós temos aqui Oxóssi, São Sebastião, e São Jorge, na Bahia. Nós temos Xangô, que é São Jerônimo, em alguns casos, São João Batista, e em alguns outros casos, São Miguel Arcanjo. Nós temos Iemanjá, que é a Nossa Senhora dos Navegantes, principalmente na Bahia. Também, dentro do sincretismo, é Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora da Aparecida. Nós temos Mamãe Oxum, Oxum, que é Nossa Senhora da Conceição. Nós temos Iansã, que é Santa Bárbara. Nós temos Omulu. Omulu também é uma outra coisa interessante, porque raramente eu vi terreiros de Umbanda cultuando Omulu. Eu só vi culto de Omulu em terreiros de Candomblé. Nanã é a mesma coisa, que é Santana. E Beji, que são os espíritos de crianças, que é Cosme e Damião. Temos Oxalá, que a figura de Oxalá também é uma figura muito polêmica, porque em algumas vertentes, Oxalá é só mais um orixá, do mesmo nível que os outros orixás. Em outras vertentes da Umbanda, Oxalá é o chefe dos orixás, ele é o Deus, ele é Jesus Cristo. Eu já fui a muitos centros dos espíritas com a estátua de Jesus Cristo, bem em cima, simbolizando, então, o poder de Oxalá. Então, é muito interessante isso. Nós temos Zambim ou Olorum, que em alguns lugares é Deus. Eu raramente fui assento de Umbanda que tinham como culto a orixá Zambi ou Olorum. Também. Eu só vi muito isso em terreiros de Candomblé. E Exu e Pombagira, que eram os espíritos primitivos. Agora, olhando aqui para o lado da especialidade, nós vemos, então, tirando Exu, nós vemos Ogum. Ogum é o orixá da guerra, é o guerreiro, é o protetor. Tanto é que nas seções de Umbanda, onde descem, onde vêm, onde participam Exus e Pombagiras, normalmente, baixam-se guias da falange de Ogum. Por quê? Porque Ogum é o santo guerreiro e a função dele ali é tomar conta dos Exus e Pombagiras para que ele não extrapolem. Ele é sempre... A falange de Ogum é aquela falange guerreira e a falange que impõe disciplina. Então, em sessões, principalmente às sextas-feiras, quando eu frequentava Umbanda, eram sessões de descarrego onde eram chamados Exus e Pombagiras para ajudar nesse descarrego, mas antes entravam principalmente guias, caboclos, da falange de Ogum para que tomasse conta, para que guardasse esses espíritos mais primitivos, para que eles não extrapolassem, porque tanto Exu quanto a Pombagira são espíritos amorais. Gente, não são imorais. A diferença de imoral para amoral é muito grande. Imoral é aquele que pratica imoralidade sabendo que é imoral que não pode. O amoral é aquele que não concorda com que determinada coisa seja imoral. Então, para ele, o conceito de moral não existe. Essas entidades são de entidades amorais. Se você pede para ela fazer mal para uma pessoa e você pagá-la e você compensá-la por isso, ela vai fazer. Ela não tem esse conceito de que é imoral e que não é do bem e do mal. Ogum, ele é o guardião, ele que fica ali tomando conta para que os trabalhos transcorram com calma, com serenidade. Nós temos Oxóssi, São Sebastião, que em alguns lugares ele é o orixá da cultura, o orixá dos estudos. Nós temos Xangô, São Jerônimo, que também em alguns casos ele é visto como o orixá da cultura e em alguns outros casos ele é visto como o orixá da justiça. Então, quem tem, por exemplo, com o orixá de cabeça, o que é o orixá de cabeça? É o guardião da sua cabeça, é o orixá que toma conta de você, é o seu santo de cabeça. Quem tem Xangô como santo de cabeça, ele é aquela pessoa que faz questão de ser justiça. Então, essa coisa também é muito parecida com o horóscopo, tá gente? Por exemplo, quem tem guias de cabeça, pelo guia de cabeça eu sei a tua personalidade. Por exemplo, se a pessoa tem como guia de cabeça o Ogum, ele é aquela pessoa guerreira. E tem algumas vertentes que você pode ter dois guias, um de frente e um de trás e um de retaguarda. Então, se você tem, por exemplo, Ogum com Xangô, você é aquele cara guerreiro que gosta de justiça. E assim vai. Bom, descendo aqui, nós temos então Iemanjá. Iemanjá é a rainha do mar. Então, às vezes, as pessoas têm o costume de chegar, por exemplo, numa praia antes de entrar na água e pedir licença a Iemanjá. Nós temos Mamãe Oxum que ela é, em algumas vertentes, a protetora dos rios. Então, quando você entra numa cachoeira e vai tomar um banho de rio, você pede licença a Mamãe Oxum. Você tem Yansã, que é Santa Bárbara, que é a deusa das tempestades e a que controla as tempestades. você tem Umulu, que é o orixá das doenças, das curas. Você tem Nanã, que em alguns casos também é conhecida como a criadora da tempestade. Você tem Ibeji, Cosme e Damião, que são crianças. Normalmente, aparecem em setembro, que é o dia de Cosme e Damião, que é uma tradição muito importante, tanto no Rio quanto no nordeste do Brasil, que as pessoas fazem promessas para a Ibejada, para os Ibejis, de distribuir doces de graça para as crianças. Então, hoje, essa tradição até acabou, não sei porquê, mas o São Cosme e Damião, na minha época, era como se fosse o dia das bruxas, porque as crianças passavam na rua e recebiam doces. As pessoas distribuíam doces, as crianças diziam, ah, tem doce. Minha mãe fazia sacos de doces, lotados de doces, dava para as crianças. Era uma prática, uma tradição muito interessante, que hoje, infelizmente, acabou com a invasão da cultura norte-americana, que realmente terminou com isso. Então, nos centros espíritas, era um dia de festa, um dia onde os médios recebiam espíritos de crianças. Então, iam-se nesses centros espíritas e davam oferendas, davam doces para essas crianças. Era uma coisa muito bonita, eu gostava muito, embora não acreditasse em nada daquilo, mas eu adorava a festa, adorava aquela aproximação de seres humanos. Eu lembro de umbanda com muita satisfação, com muita felicidade, evoca muito a minha infância. Então, nós temos aqui a figura de Oxalá, que é a figura de Jesus Cristo, ou seja, é o deus dos deuses, em algumas vertentes não existe isso. Nós temos Zambi, ou Olorum, que em algumas vertentes também tem a função de deus, e temos o Exu e a Pombagira. Eu adorava Exus e Pombagiras, porque eu acho que o Exu e a Pombagira eram o ser humano, a essência do ser humano. E o que são falanges? Cada entidade dessa aqui, cada caboclo, cada preto velho, cada boiadeiro, cada ibeji, ele é subordinado a um orixá. No candomblé, por exemplo, o guia, ele recebe o próprio orixá. Ele manifesta o orixá. E o orixá, ele vem, faz a sua dança, faz a sua apresentação e sai, ele não se comunica. Por quê? Porque ele é uma entidade muito alta, é uma entidade muito poderosa e não faz parte dessa entidade se comunicar com nós humanos. Na Umbanda, existe uma comunicação com o guia, com a entidade, através do caboclo, através do preto velho, através do boiadeiro, do ibeji, do Exu, existem mais outras entidades. Eu já ouvi dizer que tem baiano, baiano, fulano de tal. Então, nós temos, por exemplo, um caboclo. O que é o caboclo? O caboclo é a figura do índio, é a figura da pessoa de personalidade forte, daquele que vem quando você faz a besteira, ele vem e te dá uma bronca. É a figura do pai, é a figura do disciplinador. Normalmente, caboclos são índios, espíritos índios. Vinculados a qual falange? Um caboclo, ele pode ser vinculado a qualquer orixá. Eu posso ter um caboclo de Ogum, eu posso ter um caboclo de Xangô, eu posso ter um caboclo de Yansã, eu posso ter um caboclo de Oxum. Cada caboclo, cada guia desse, ele é subordinado a um orixá diferente. E a figura do preto velho? Qual é a figura do preto velho? Já é aquela figura do vovô, é aquele negro, velhinho, fumando seu cachimbinho, dando conselho, dando receita de remédio, ele é aquela coisa do vovô, é aquela figura acolhedora. O preto velho é muito interessante, eu gostava muito de conversar com a entidade preto velho, porque era uma entidade muito, muito carinhosa. Já o caboclo, não. O caboclo, ele queria o seu bem, ele fazia tudo para você, mas ele era mais rígido, ele era o pai. Eu sempre digo o seguinte, o caboclo é o pai, o preto velho é o vovô. Sempre digo isso. Você tem a figura do boiadeiro. A figura do boiadeiro, na maioria das sessões que eu frequentei, ele se apresentava, normalmente, fazendo um sinal, uma forma de estar laçando algum animal, ele se apresentava, mas não se comunicava. Ele se apresentava, fazia a dança dele, e voltava, ele não se comunicava. Existem alguns lugares que já se conversou com o boiadeiro. Existe o IBG. O que é o IBG? São crianças, essas crianças têm uma falange, que é a falange de São Cosme e São Damião. Ok? Então, essa falange de Cosme e Damião é a falange de crianças, normalmente, e beijada, ela é realizada no dia de São Cosme e São Damião. Então, são crianças que têm poderes também, que podem te ajudar, só que são crianças. Então, você tem que dar uma balinha, você tem que dar alguma coisa para agradar a criança. Então, são uma festa muito bonita, tem muito doce, muita coisa, muito interessante. E você tem a figura do Exu e Pombagira. O Exu e Pombagira são espíritos que são, em algumas vertentes, tá, gente? Porque tem algumas vertentes, conforme eu falei anteriormente, que o Exu, ele é São Jorge, tá? Em algumas vertentes. Por favor, gente, não venha me bater, porque eu estou dizendo mentira, eu estou fazendo um apanhado geral do que é Umbanda. cada um tem a sua versão, tá? Eu estou dando uma apanhada geral. Então, o Exu, ele é um espírito mais, para trabalho mais pesado. Ele é um espírito que faz o Exu e a Pombagira. Por quê? Porque ele é o ser humano, ele é a característica do ser humano. Então, normalmente, as sextas-feiras que eram feitas as giras, onde as pessoas que tinham problemas mais graves, elas teriam que voltar nessa sexta-feira para, então, fazer um trabalho mais profundo, mais pesado de retirar esse mal das pessoas. Então, na maioria das vezes, eram utilizados Exus e Pombagiras. A função desse vídeo não é falar de Candomblé, mas eu tenho que falar um pouquinho de Candomblé, que é para vocês entenderem essa ligação Candomblé-Umbanda. No Candomblé, existem os mesmos orixás. O Candomblé cultua mais orixás do que a Umbanda. Eu vejo a Umbanda como um patamar. Você vê uma Umbanda mais africanizada, muito mais próxima do Candomblé. Existem terreiros de Umbanda que eu já fui, que eu achei difícil discernir se era Umbanda ou Candomblé. E já fui a terreiros de Umbanda onde era difícil discernir se eles eram kardecistas ou Umbandistas. Para vocês verem essa variação de vertentes, de diferenças que você encontra por esse nosso Brasil afora de prática de Umbanda. A simbologia. Gente, como todas as religiões têm arquétipos, possuem simbologia e vocês vão ver que a simbologia da Umbanda é influenciada de tudo quanto é jeito. Ela é influenciada pelo catolicismo, ela é influenciada pelo ocultismo, porque você vai ver muito pentagrama e muito hexagrama dentro da Umbanda. Então, o simbolismo na Umbanda também tem um sincretismo carregadíssimo. Então, nós temos aqui a figura do ponto riscado. O que é o ponto riscado? Cada médium que ele chega novo dentro de um terreiro, ele é preparado, ele faz uma preparação para receber esses guias. Então, o guia, quando ele se manifesta pela primeira vez nesse médium, ele tem que fazer um desenho, uma identificação. Então, o que ele faz? Ele pega um giz, é um giz, é parecido com um giz de escola, só que um pouco mais grosseiro, mais grosso, chamado Pemba, e risca o seu ponto, ou seja, o seu ponto é como se fosse um brasão, uma identificação dessa entidade, seria um selo. Lembra no vídeo anterior que eu falei de Goécia, de selos, que cada entidade tinha um selo? Na Umbanda, isso também é muito forte. Cada entidade possui um selo. Aqui vocês estão vendo um selo, que eu tirei lá do site do Centro Espírito Urubatã, de algumas entidades que fazem parte desse terreiro. Então, nós temos aqui o símbolo do Caboclo Guiné, da Caboclo Juquiara. Então, vejam, olhem bem esse símbolo e vejam o quanto tem de sincretismo. Vocês estão vendo o quê? Uma meia-lua que é extremamente islâmica. Vocês veem estrelas de cinco pontas, vocês veem um crucifixo, gente. Crucifixo, quer dizer, o cristianismo muito forte nisso. vocês veem o ocultismo, o esoterismo, o judaísmo, o islamismo forte nesse negócio. O negócio é absolutamente interessante isso. A Umbanda é um estudo muito interessante de se fazer. Se você conhece a Umbanda, você conhece o Brasil. Como é que é feita a iniciação? Olha, gente, como toda religião, como todo ocultismo, também é feito iniciações dentro da Umbanda. Então, o que você tem que fazer? para você fazer uma iniciação, você tem que fazer uma oferenda aos seus orixás. A orixá de cabeça é onde é identificado qual o seu orixá de cabeça, o seu orixá guardião, aquele que influencia você na sua vida e aquele que você tem que tratar bem e fazer oferendas. Então, você tem a figura do Obi, que é a primeira obrigação. O Obi, na realidade, em Yorubá, é aquela noz de cola, que é uma fruta. Você tem, então, o Obi, você tem o Bori ou Obori, que é onde você faz a cabeça. É uma época muito importante na vida do umbandista, onde ele tem que ficar puro, onde ele faz a sua limpeza, onde, em alguns lugares, a pessoa só pode se vestir de branco em algumas ocasiões e as pessoas raspam até a cabeça. Chama o homem ou mulher e eles raspam a cabeça. Eles ficam com turbante na cabeça. É um ritual muito rico, muito bonito. Essa preparação, essa limpeza, essa iniciação, esse você morrer para a vida que você tinha antes e renascer para a nova vida. É um rito de iniciação muito bonito. Tantes às vezes, em alguns lugares, os dois ficam num só. Em alguns outros lugares é separado. Em alguns lugares, o Bori primeiro varia de acordo com a vertente que se estiver trabalhando. E a Umbanda, o que ela é? Ela é nada mais, nada menos do que o culto à natureza. Eu sempre digo, e às vezes as pessoas querem me bater, que a Umbanda é o druidismo brasileiro. Nada mais, nada menos que o nosso druidismo, o culto às nossas matas, o culto aos nossos rios, o culto aos nossos mares, os trabalhos, os remédios, são sempre remédios de ervas. Na maioria dos tratamentos é você ir tomar um banho de mar para fazer um descarrego. Aquela figura do banho de sal grosso. O que é o banho de sal grosso? É você tentar imitar o banho de mar. Em muitas cidades que não são litorâneas, os guias normalmente receitam banho de sal grosso, que é para fazer aquela limpeza que só o mar pode fazer. só o mar através de Iemanjá pode fazer essa limpeza. Os pretos velhos normalmente receitam muitos remédios com ervas. É um negócio muito bonito e que eu sempre chamei umbanda de druidismo brasileiro e muita gente aqui me mata por isso. Mas essa é a minha opinião, tá gente? Eu acho que umbanda é o druidismo brasileiro. Vocabulário. Como é uma religião que tem uma origem muito forte na África, muitos nomes, muitas palavras dentro da umbanda é feito no idioma iorubá que surgiu na Nigéria, ali na região entre Congo e Nigéria. Falado um pouquinho mais no sul do Saara, engraçado que quando eu estive no Saara eu ouvi os nativos conversando, eu jurava que aquilo era um idioma africano, bem africano, mais do sul da África e na realidade é uma vertente do que a gente chama de iorubá. Ele tem mais ou menos hoje uns 22 milhões a 30 milhões de falantes esse idioma iorubá. Então o principal idioma falado na Umbanda é o iorubá. Aí as pessoas vão dizer para mim que o Israel não é. Vejam bem, essa é a vertente que eu estou vendo. Existe influência de Nago na Umbanda? Existe. Existe influência da nação Keto? Existe. Existe influência da Nago ou Keto com Jeje? Existe. Existe Angola? Existe. Então existem várias influências. No Candomblé isso é muito marcante porque o Candomblé vocês têm a vertente de Nago a vertente Keto Keto Jeje Angola inclusive até a forma de bater os atabaques é uma forma que você às vezes não usa as mãos às vezes você usa a baqueta depende da nação em que você está praticando esse ritual. palavras em Yorubá Calunga que quer dizer cemitério e tem também Calunga Grande que é o mar engraçado isso não é gente? Por que a palavra cemitério e a palavra mar elas têm uma grande semelhança? Cemitério é o lugar onde se enterram os mortos é onde os mortos desaparecem o que é o mar na visão daquele escravo que vem para o Brasil em um navio negreiro saiam da África com 100 escravos chegavam no Brasil só com 30 e as pessoas iam sendo jogadas no mar à medida que adoeciam e morriam essa grande junção de cemitério com o mar feita pelos africanos pelas religiões africanas se dá também por essa primeira impressão do Brasil que o escravo africano teve então o mar também se transforma em cemitério no caso para o negro e isso claro foi portado para a religião o que é quimbanda gente? o que é quimbanda? o que é isso? olha gente em umbanda quando eu estou chamando o Exu quando eu estou chamando a pombagira são práticas de quimbanda práticas de quimbanda também então é raramente você dissocia a umbanda da quimbanda porque às vezes você tem práticas de quimbanda dentro de umbanda agora existem terreiros de quimbanda que também tem preto velho que também tem caboclo mas eles cuidam da mão esquerda exclusivamente da mão esquerda é uma espécie de goécia da umbanda se vocês não sabem o que é goécia vejam aí o meu vídeo anterior que eu falo de goécia então a quimbanda trata quase que exclusivamente de Exus e pombagiras que a maioria das pessoas chamam de povos de rua aquele pessoal meio largado que o Exu é aquela coisa vocês vão ver em figuras de Exu que eles são realmente o estereótipo do ser humano o que é a pombagira é aquela mulher que fuma normalmente tem muita figura da pombagira como a cigana como uma prostituta já vi isso em muitas figuras de pombagira com aquelas prostitutas de antigamente fumando cigarro rindo alto bebendo pinga aquela mulher liberta aquela mulher livre dos grilhões da religião livre dos grilhões da sociedade uma personalidade forte eu sempre fui muito admirador de pombagiras desde quando eu era pequeno eu gostava muito adolescente eu gostava muito de ver pombagira se manifestando tem a figura do Exu então você tem vários Exus você tem aquele Exu que é o malandro carioca que tem terno e gravata que é o Zé Pilinta você tem o Exu Caveira que é aquele Exu mais assustador e tem outras figuras de Exu muito importantes e que às vezes você conversa com Exu e é aquele cara que fala pra você coisa que você não quer ouvir então muita gente tem medo de Exu e na década de 70 o Exu foi associado muito 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 na figura do Diabo a gente tinha naquelas casas onde vendiam material pra Umbanda você viu diabos de vermelho com chifre rabo e tudo dizendo que era a figura do Exu porque era o sincretismo entrando dentro da Umbanda que o Exu passou a ser a figura do Diabo pelo sincretismo depois com o tempo com a melhoria do discernimento até dos próprios praticantes eles viram o que é o Diabo que diabos é o Diabo eles começaram a entender o conceito do Diabo tirando fora os grilhões cristãos eles entenderam que diabos não é uma entidade maligna ele é uma entidade que não tem muita iluminação ele é uma entidade que não tem conhecimento então peraí o Exu também é assim então não existe esse negócio de maligno o que existe é uma moral se vocês virem o meu vídeo do bem e o mal introdução à magia o bem e o mal fala muito disso do bem e o mal da noção de bem e o mal que as pessoas tiveram essas entidades ficam presentes nos lugares onde possa ver a figura do Kiumba olha que o Kiumba gente já é uma figura que já é puxado dentro do kardecismo porque o que é o Kiumba são obsessores são seres humanos que morrem e ficam como almas penadas ficam penando aqui pela nossa faixa de frequência são aqueles espíritos atrasados então para lidar com esses Kiumbas normalmente os Exus é que fazem esse tratamento dos Kiumbas vejam isso já é bem kardecismo se vocês forem ler o livro dos espíritos é muito kardecismo isso aí muito importante então aqui gente tem alguns exemplos de Exus normalmente a maioria dos Exus são subordinados a falange de Ogum porque Ogum é um santo guerreiro Ogum é o cara que toma conta deles que os mantém sob controle é aquele que impõe um pouco de moral para eles não saírem muito fora do limite então nós temos aí Exus Sete Catacumbas olha o nome Sete Catacumbas Sete Cruzeiros são nomes feitos para assustar mesmo Sete Cruzeiros do Rosário Seu Sete da Lira Nossa Seu Sete da Lira na década de 70 foi muito famoso teve músicas que fizeram grandes sucessos populares tocavam nas rádios falando do Seu Sete da Lira então nós temos Exus Sete Encruzilhadas Sete Porteiras Exu Caveira Capa Preta Caveirinha olha a influência da Kabbala dentro da Umbanda vocês veem como é sincrética essa religião como tem sincretismo essa coisa de trazer Umbanda tem muito a presença do número 7 e o número 7 é um número bem específico dentro do 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 Cabalismo tanto é que a minha mãe foi praticante de Umbanda ela saiu da Umbanda e foi praticar Kabbala porque tem muita coisa gente muita coisa a ver e vocês olhem e vejam que são duas origens diferentes é uma coisa olha estudar isso gente é a coisa mais interessante mais desafiante que existe porque você vê que tudo tudo é ligado tudo tem origem é uma coisa muito bonita estudar isso esses aí então são os tipos de diversos tipos de Exus é claro cada um com um nome mais impressionante que o outro querendo impressionar mais que o outro e temos também a figura da Pombagira então nós temos a Dama da Noite que é aquela prostituta você tem a Maria Padilha tem a Maria Quitéria Maria Mulambo Maria Mulambo das Sete Catacumbas tem aquela coisa do Amedrontador do Misterioso do Oculto então é muito disso eles se valem muito disso Maria Caveira Tata Caveira Rainha do Cemitério os nomes de Pombagira são nomes mas você conversar com uma Pombagira ela era muito interessante principalmente o homem conversando com Pombagira era extremamente eu achava divertidíssimo gente eu achava divertidíssimo era um negócio assim bem influente para mim então eu gostava muito dessa coisa dessa atmosfera da Umbanda eu cresci minha mãe também foi da Kabbala eu segui a minha mãe eu fui também e comecei a viver pela Kabbala e daí pra frente estudaram o ocultismo a Umbanda passou a ser pra gente apenas mais um outro objeto de estudo mas a Umbanda pra mim é uma coisa que teve muita influência na minha infância e adolescência é isso aí procurei ser agora bastante objetivo nesse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram ou não por favor não esqueçam de criticar colocar aí nos comentários se está bom desse jeito se não está bom desse jeito vocês podem tirar suas dúvidas nos comentários ou podem também aguardar toda terça-feira às 21 horas que é o dia que eu tiro para tirar dúvidas de vocês então eu fico uma hora cada terça-feira de 21 às 22 horas ao vivo para vocês saberem se eu estou ao vivo é só vocês me seguirem no Twitter se inscreverem nos meus vídeos do Youtube vocês podem seguir na minha homepage vocês sempre vão saber quando eu estou ao vivo mas é certo você pode chegar lá na página de vocês se vocês forem assinantes na minha página vocês vão ver lá estou ao vivo se vocês por acaso porque o Youtube a gente nunca sabe não acharem que eu estou ao vivo vão na minha página lá vai aparecer que eu estou ao vivo mas é quase certo só se acontecer alguma coisa muito grave ou ficar doente ou ter alguma coisa que me impeça de vir fazer porque vocês sabem eu para trabalhar eu ando 50 km para ir 50 km para voltar para eu poder trabalhar é meio complicado então às vezes eu moro em São Paulo que é a cidade do trânsito eu posso às vezes acontecer de eu chegar atrasado mesmo de eu não poder fazer mas até agora eu não parei até agora está lá tem sido vocês podem ver aí no meu canal está lá todos os meus ao vivo todas as terças-feiras às 21 horas gente mais uma vez eu agradeço a vocês terem assistido o meu vídeo espero que essa explicação tenha sido boa para vocês vida longa e próspera Ailton Alt Ailton Alt Ailton Alt Ailton Alt Legenda Adriana Zanotto